salve salve rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo do canal é pois é galera beleza aqui é o flávio tamo junto é isso aí galera é o meu vídeo de ontem criou uma polêmica aí criou alguns comentários aí mas realmente essas pessoas que acabaram saindo do meu canal deram baixo aí das inscrições realmente eu não estou preocupado com isso e são pessoas realmente que não se informam não sabe dos bastidores não acompanha a vida do palmeiras né acho que a crefisa é as mesmas as mil maravilhas é então eu fiz um vídeo esse vídeo vai ser longo realmente espero que vocês tenham paciência acompanha até o final do vídeo é para fazer um comparativo aí o que foi palmalatio que é crefisa o que acontece dentro dos bastidores o que foi paulo nobre o que é galiote é então acompanha o vídeo até o final beleza que vocês vão procurar entender o que se passa dentro da sociedade esportiva palmeiras beleza agora aqueles que gostam se inscreva no canal de like e compartilhe para a gente tá crescendo aí beleza agora aqueles que realmente não acompanham tá eu não tô aqui pra agradar 100% de palmeirense né eu tô aqui para falar a verdade para aquilo que eu entendo de futebol aquilo que eu acompanho dentro da sociedade esportiva palmeira porque tem amigos lá que são conselheiros e a gente sabe realmente que acontece por trás ali do dos bastidores na parte política beleza é isso aí acompanha o vídeo até o final faça só com uma comparação é deixe nos comentários se inscrevam aí beleza deu like pra gente tá fortalecida e crescer junto com vocês e até mais fui fique na sequência aí com é um é um vídeo mais a parte textual é espero que vocês tenham paciência de estarem lendo o vídeo de fora a fora se o vídeo por exemplo correr rápido vocês dão aquela pausa lê preste bem atenção beleza é isso aí tamo junto forte abraço até mais fui em matéria publicada na folha de são paulo no dia 21 de novembro de 2018 pelo colunista da folha de ego garcia que foi uma carta do paulo nobre que ensinou a traição de caliote e contesta leila pereira no palmeiras presidente do palmeiras de 2013 a 2016 paulo nobre enviou uma carta aos sócios do clube nesta terça-feira dia 20 um dia antes da publicação desta edição e quatro dias antes da eleição do clube que aconteceu no sábado dia 24 no texto ele contestou a atuação política de leila pereira dona da patrocinadora crefisa e ainda falou pela primeira vez sobre o entreveiro com maurício galiote seu sucessor no clube ele insinuou que foi traído pelo atual presidente que era seu vice até o fim de 2016 minha decepção pessoal com ele foi gigantesca e jamais poderia imaginar que ele tomasse as atitudes que tomou no final do meu mandato e durante os dois anos do seu demonstrando uma total divergência de princípios e de conceito do que é certo e errado ético ou não e desta forma meu rompimento com ele é irreversível fecha aspa me revolta ver alguém que esteve ao meu lado nesta árdua caminhada mas de sucesso praticar a contramão de tudo que sempre acreditamos colocando em risco todos os conceitos que com tanta dificuldade conseguimos implementar no clube acrescentou o ex-presidente se dizendo ofendido com atitudes de galiote na reta final do seu mandato ele presidiu palmeiras por quatro temporadas maurício galiote era o primeiro vice-presidente do paulo nobre na última gestão e foi eleito para sucedê-lo no fim de 2016 mas a dupla rompeu relações ainda nessa época galiote sempre contemporizou sobre o assunto afirmou diversas vezes que de sua parte a rusga era política fato agora negado por paulo nobre abre aspas é muito mais profundo e sério do que uma mera divergência de opinião sobre um tema político fecha aspas eu abre aspas eu o considerava muito mais que um amigo nossas famílias tinha um relacionamento relacionamento muito próximo passar passávamos quase todos os feriados juntos tenho muitas saudades dos seus filhos e do seu pai fico triste com tudo isso mas hoje é passado e bola para frente fecha aspas continua o ex-presidente do palmeiras no próximo sábado dia 24 de novembro o atual mandatário vai tentar ser reeleito contra genaro marino um dos seus vices que virou opositor inclusive com apoio de paulo nobre na carta enviada aos associados paulo nobre ainda questiona a mudança estatutária que alterou o mandato presidencial depois de dois para três anos permitindo assim que leila pereira possa concorrer a presidência na próxima eleição já que terá os cinco anos de conselheira exigidos pelo estatuto do clube ele ainda contestou a atuação da empresária nos bastidores do alianz parque abre aspas você sócio não acha estranha tanta vontade esforço e dinheiro investido para uma campanha de mudança de estatuto para um mandato de três anos e assim possibilitar que leila já possa ser candidata a presidente em 2021 perguntou paulo nobre abre aspas você sócio já não viu esse tipo de política ser praticada antes e acabar afundando palmeiras na lama continuou maurício galiote leila pereira foram procurados para comentar as declarações de nobre mas não quiseram se manifestar portanto vai aqui a carta de paulo nobre confira aí os principais itens aí na íntegra melhor dizendo aos sócios caros sócios sou paulo nobre ex-presidente que comandou o clube de 21 de janeiro de 2013 a 15 de dezembro de 2016 tomou liberdade nesse momento político pela qual passa nossa sociedade esportiva palmeiras de manifestar minha opinião estou totalmente afastado da minha vida política do clube há quase dois anos e optei por não me manifestar até agora por não achar efetiva nenhuma manifestação a não ser próxima de uma eleição onde você com seu voto pode mudar o que porventura julgar não estar bom meu problema com o senhor maurício galiote é muito mais profundo e sério do que uma mera divergência de opinião sobre um tema político como qual como o atual presidente simplifica ao tentar explicar nosso afastamento digo aos senhores que minha decepção pessoal com ele foi gigantesca e jamais poderia imaginar que ele tomasse as atitudes que tomou no final do meu mandato e durante os dois anos do seu demonstrando uma total divergência de princípios e de conceito do que é certo e errado ético ou não e desta forma meu rompimento com ele é irreversível eu considerava muito mais que um amigo nossas famílias tinham um relacionamento muito próximo passávamos quase todos os feriados juntos e digo de coração aberto que tenho muita saudade dos seus filhos por quem tenho muito carinho e do seu pai que era um dos poucos familiares que eu permitia que frequentasse o camarote da presidência nos dias de jogos e fazia questão que sentasse na minha frente para ser a primeira pessoa que eu abraçava quando o palmeiras fazia o gol ficou triste com tudo isso mas hoje é passado de bola para frente quero deixar muito claro que o ocorrido entre o senhor maurice e eu pertence apenas a nós dois e essa carta não tem o objetivo de denegrir a imagem pessoal dele que pode estar destruída comigo mas o fato de ele merecer ou não meu desprezo não faz parte dele necessariamente uma má pessoa com os outros a partir daí cada um que faça seu julgamento e peço a todos vocês que não motive seu voto sábado dia 24 novembro baseados no que aconteceu pessoalmente entre nós dois e sim que vocês avaliem tudo o que aconteceu no palmeiras de 2017 e 2018 bem como as propostas das duas chapas para poderem votar no que julgarem que será melhor para o futuro do clube de qualquer forma eu gostaria de esclarecer os motivos que me afastaram completamente da política do palmeiras tentarei fazer um resumo dos fatos que não expus até agora por simplesmente achar que só tumultuaria e não seria produtivo fora do período eleitoral acredito que fazer parte fazer oposição não pode ser algo destrutivo e é com muita alegria e respeito que vejo que atual chapa de oposição também teve esse espírito apenas se pronunciando quando algo sério expunha o palmeiras e a atual presidência não sei por qual motivo se calava durante os 14 anos militando na vida política do palmeiras formamos um grupo que apesar de pequeno era coeso sempre levando a bandeira da meritocracia transparência ética e profissionalismo pois sem elas não acreditávamos que uma gestão poderia estar à altura da sociedade esportiva palmeiras e estaremos praticando a velha política no final de 2010 esse pequeno grupo começou a crescer com outros conselheiros que comungavam das mesmas ideias e princípios resolvemos então nos lançar como a terceira via nas eleições presidenciais de janeiro de 2011 foi nessa época que conheci o senhor Maurício e desde o princípio ficamos muito próximos por pensarmos muito igual perdemos aquela eleição não desistimos e viemos a conquistar a presidência dois anos depois sempre criticando a velha política e acreditando que seria possível administrar o clube de acordo com nossas ideias nos quatro anos de minha presidência colocamos em prática nossas ideias o que possibilitou a volta do palmeiras ao protagonismo nacional e continental e mostramos que era possível o clube ter responsabilidade financeira com indispensável sucesso esportivo por essa razão me revolta ver alguém que esteve ao meu lado nesta árdua caminhada mas de sucesso praticar a contramão de tudo que sempre acreditamos colocando em risco todos os conceitos que com tanta dificuldade conseguimos implementar aí vai embaixo galera pra não ficar muito extenso tem aqui uns questionamentos aqui pros sócios né galera então diz assim pergunto a você sócio você está satisfeito com a atual administração do clube você gosta da maneira com a qual o atual presidente se comporta no dia a dia e nas crises que aparecem toda hora você se sente representado pelo atual presidente você se orgulha de ter um presidente como ele conduzindo o palmeiras como você sócio palmeirense se sente em ver o palmeiras virar a imagem e semelhança da presidente da crefisa você não acha estranho tanta vontade e esforço e dinheiro investido para uma campanha de mudança de estatuto para um mandato de 3 anos e assim possibilitar que senhora Leila já possa ser candidata a presidente em 2021 você não acha estranho que uma campanha a chapa da situação ao invés de trazer ideias trazer só brindes para agradar a você sócio você acha normal por um erro ou engano de lançamento na contabilidade do patrocinador o palmeiras assumir 120 milhões de dívida que vieram com o presente da patrocinadora você sócio já não viu esse tipo de política ser praticada antes e acabar afundando o palmeiras na lama sem dúvida os elencos montados em 2017 e 2018 na minha opinião foram muito bons e temos que comemorar muito esse título brasileiro mas não te preocupa o palmeiras estar a cada dia andando menos com as próprias pernas e ficando cada vez mais dependente do dinheiro da boa vontade da patrocinadora foi na minha gestão que a crefisa e a fã chegar ao palmeiras e eu sou o primeiro a dizer que com patrocinadores eles são sempre muito bem vindos mas vocês não enxergam nenhum conflito de interesses em um patrocinador participar da política do clube? meus caros amigos eu percebo que após 4 anos de dedicação física, financeira e mental com a qual eu colaborei com o clube não ficou nenhum legado para essa administração que me sucedeu isso é muito frustrante mas é a vida agora avalie você no dia 24 de novembro que tipo de palmeiras você quer para os próximos 3 anos para ser muito sincero por mais que a senhora Leila tenha descoberto o palmeiras só em 2015 vamos acreditar que ela tenha realmente se apaixonado pelo clube como ela mesmo diz afinal nós sabemos que o palmeiras é apaixonante só por esse motivo já acredito que eles não deixariam de patrocinar o palmeiras também como grande empresário e vendo como a Crefiz e a Fã ganharam visibilidade patrocinando o palmeiras não há motivo para eles deixarem o clube agora se tudo isso não for verdade e eles saírem do palmeiras garanto que os outros patrocinadores virão pois o palmeiras é gigante e o mercado sabe disso você quer um palmeiras que saiba pescar e conquiste seus objetivos ou um palmeiras que recebe o peixe dependendo do humor e da vontade de alguém senhores, o palmeiras não é brinquedo de ninguém é mais um clube de futebol o palmeiras é uma família e quase uma religião o palmeiras para ser respeitado pelo mundo precisa antes se dar ao respeito só peço a todos vocês que pensem muito bem antes de votar e que Deus nos ilumine e nos proteja um abraço verde, Paulo Nobre e que Deus nos protege eu estou muito feliz de poder apresentar essa estrela tão esperado, o Ricardo era tão esperado para os nossos milhões de torcedores e poder apresentá-lo aqui na nossa instituição de ensino então eu estou muito feliz o Ricardo era um sonho antigo do Palmeiras assim né de que forma, ele até agradeceu você ali as patrocinadoras, de que forma que vocês também contribuíram para a chegada deles olha, com esse nosso patrocínio voltoso todas essas contratações todas as melhorias que existem no Palmeiras tem um pouco da nossa responsabilidade porque o patrocínio, como vocês sabem é um patrocínio muito grande então todas essas contratações tem no fundo uma colaboração grande do patrocinador então isso me enche de orgulho que é para isso que nós estamos no Palmeiras para tornar o Palmeiras cada vez mais gigante cada vez mais campeão cada vez mais competitivo nós sem dúvida nenhuma teremos protagonistas em todos os campeonatos esse ano então é para isso que a gente faz esforço para isso que a gente investe então o torcedor pode imaginar que no fim do ano o Palmeiras vai ter a opção de compra eventualmente o patrocinador e todo o conjunto junto com o sócio do torcedor do programa de se empenhar para tentar manter o jogador obviamente ele fizer uma boa temporada sem dúvida alguma vocês podem perceber que o Palmeiras ele não é um time vendedor o Palmeiras é um time comprador o Palmeiras ele faz força para que o atleta fique nós, vocês vejam que nós não perdemos nenhum atleta não é então sem dúvida nenhuma se no final do ano precisar de colaboração do patrocinador e se tiver ao nosso alcance nós estaremos sempre sempre junto ao nosso clube para te liberar Leila já agradecendo aí chegou aqui na fã muito torcedor do Palmeiras você que é torcedor do Palmeiras também muito torcedor brincando pedindo a volta do Valdir você e o Zé também chegaram a tirar foto com o Valdir na dia até uma época eu sei que você é torcedor do Palmeiras por você o Valdir voltaria? deixa eu te falar uma coisa eu tirei foto foi por acaso nós encontramos com ele em Dubai foi em Dubai foi uma coincidência exatamente foi uma coincidência e aí nós fomos falar com ele ele ficou todo feliz de encontrar com a gente mas gente por favor as minhas redes sociais eu já não aguento mais volta à Valdívia parem com isso a patrocinadora não define esse tipo de contratação entende? e eu gosto sempre de olhar para frente avante tá bom? o passado foi glorioso mas nós queremos glórias futuras também mas o patrocinador não define com relação à contratação a gente para de pedir volta à Valdívia eu não tenho nada com isso tá bom? tá bom obrigado e aí Tchau, tchau.